Eu não lembro o que eu pensava quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu queria ser tantas coisas. Desde um grande médico até a dona de uma pequena cafeteria. As coisas mudam tão rápido. Eu quase não percebi. Acho que não sentimos as coisas passando por nós, nos modificando, criando marcas que vão influenciar toda a nossa vida. Quando você olha para o seu passado, você vê apenas um relance de um olhar que não existe mais. É difícil saber o sentimento que era ser você antes. Mas agora, como você se sente? Diria para o seu eu de antes que está satisfeito? Ou que não era o que esperava? Eu não sei o que eu diria. É difícil falar desse ano, porque é um pouco contraditório. Porque ao mesmo tempo que eu estava descobrindo a vida, eu tinha muitas coisas que me cercavam ainda, que penetram por várias questões. Tanto na questão de sexualidade, como na questão da relação com as pessoas mesmo. O tipo de pensamento que, quando a gente olha para trás, a gente vê, pô, como que eu pensava algo assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é legal esses encontros, porque são pensamentos que divergem, de certa forma, nesses períodos diferentes. Entretanto, é legal você ver como o ser é capaz de evoluir nesse tempo. A partir de novos materiais, novas leituras, contato com outras pessoas. O tempo passa porque eu tinha o cabelo de beijo. E eu não sabia me vestir. Então, é bom que eu estava me passa, porque... É... E... Não, eu não trocaria, porque... Sei lá. É bom, tipo, você olhar para trás e lembrar. Eu acho que se a gente só ficasse, tipo, no passado, a gente ficar meio... Insediada, gente, não é? Sei lá. Não é ter vontade de continuar. Não tenho vontade de continuar, mas... É legal lembrar que o passado. Eu pensava, nossa, o ensino médio vai chegar e eu vou virar adulta. E não, foi só horrível, porque teve aula de Biologia. E teve aula de Física. E foi triste, porque... Nossa, foi... E deu pra dizer, não, porque ano que vem tudo vai mudar, porque a gente vai entrar no ensino médio. Corrículo Anapaco Médio, tudo vai mudar. E não, não muda. Só muda os professores mesmo. Nem rios. Então, 2012 era uma... Era uma visão de, querendo ou não, de um menino que tinha acabado de entrar no ensino médio, que viveu em uma escola pequena e que aqueles ensinamentos de uma cidade pequena é o que eu levava, que eu exportei pra minha vida aqui em Maringá. E são... Era essa visão de mundo, são pequenos recortes do que a gente... Que eu consumia pela televisão, que eu consumia com a minha família. E certos preconceitos, assim, que eu olho e falo, meu, como que eu pensava nisso? Como que... O que eu sou hoje poderia pensar em tais relações, discriminar pessoas por questão de gênero e tratar de alguns assuntos com certa... Tipo, ah, é ok. Ou mesmo fugir dessas circunstâncias. Apesar de ter um pensamento mais... Que tava, assim, caminhando pra mais pra frente, ele se abrir e se tornar o que eu sou hoje, eram pequenas coisinhas, assim, que a gente percebe que... Que eram prejudiciais, assim. Que eram discursos que... Que hoje são... Assim, se eu falar isso, alguém tem que me dar um tapa na cara, porque não faz parte mais do meu eu. Ele foi, tipo, não normal. Ele foi meio que não parado. Ele foi meio que uma rotina. A gente tinha muita rotina. E daí, por exemplo, eu chegava no colégio, daí a Barbie exigia uma atrasada, e daí a gente ficava conversando, na hora do trabalho a gente saía. E daí é bem... É um ano bem parado. Só no fim do ano que começou a ficar me aguentada, porque eu fiquei preocupada, porque eu não ia me ser amigas. Daí tinha menina gostando de mim, e eu também, tipo, eu não quero que ninguém goste, porque eu era muito alto o suficiente. E... Daí eu fiquei meio... Estou mal. Teve a formatura. Teve a formatura, e eu não queria usar vestido, porque eu não gostava de usar vestido, nem salto, foi a primeira vez que eu usei salto. Hoje eu tenho salto. Hoje eu até gosto de salto, só caio às vezes. Mas... Eu acho que eu ia tentar ser mais sociável, porque depois que vocês saíram do colégio, eu fiquei meio sozinha. E daí até hoje, tipo, chega alguém diferente, eu olho meio feio, eu fico tipo, ai, quem é você? Porque eu não aprendi a socializar. E... E eu queria voltar lá igual eu lia, porque agora eu não consigo lembrar. Tipo, eu pego um pouco e eu paro. Ou eu enjoo do livro e deixo pela metade. Ou eu canso e desisto. Ou, tipo, eu não acho mais livro legal, porque eu não passo tanto tempo procurando. E... Sei lá. É isso que eu era mais apegada às coisas. Agora eu sei tipo, ah, que legal. Ok. E... O que mais? Acho que eu ia me soltar mais, porque... Sei lá. Eu era meio... Eu não ia ter comido tanto doce de leite, porque eu comia muito doce de leite. E hoje em dia eu enjoei de doce de leite. Nunca. Acho que não passou assim, por um momento da minha vida inteira, construir uma educação, me construir como ser humano dentro de um curso de artes. Porque era algo que eu não via como prioridade e que era algo circunstancial na minha vida. era algo passageiro, que no ensino médio eu estava ali. Mas eu não dava a importância que eu deveria ter dado. No terceiro ano, descobri, era uma das possibilidades, mas acabei optando pelas artes visuais, que foi onde eu fiquei por um ano. E aí eu falei, não, a minha relação com o corpo é muito mais eficiente, ela está gritando muito mais em mim do que a minha linguagem visual. Então, eu cheguei nesse momento de ou eu trabalho com o meu corpo, trabalho com o que eu realmente posso ofertar, ou eu fico vivendo aqui. Ah, eu lembrei outra coisa, que a gente ficou fissurado na época, aquele do Fabian, de um Jerome. Rosa foi no Luvis. Eu desenhei com muito olho, de Rosa foi no Luvis, e eu desenhei com muito olho agora, porque é um negócio que eu acostumei. E... eu desenhei com muito olho de olhos. E... agora eu desenho o olho, com as partes do meu pai. Quando eu comecei a desenhar, foi por causa de olho. algum livro que você lembre, tipo, que você falou, nossa, eu vou carregar isso pra minha vida inteira. Eu tô pensando. Eu gosto de moto, por causa do meu pé, eu tenho que me achar, e por causa de eles, eu tô com o amor. Mas eu tenho que me achar, mas eu queria tomar muito. Eu não desenhar, porque eu comecei a tentar desenhar, só que eu desisti, porque eu tô muito feia. Ai, eu escrevi aquela história. Aquela história tinha o negócio da serpente. Eu tenho o desenho de uma menina enrolada. Mas aquela história era muito ruim. Tipo, a gente liga demais pra gente fazer algo de química. E, tipo, eu queria escrever livro, só que daí eu ficar de cara. Eu não gosto de ser livro, porque demorava muito, né? Apesar das camadas de criação. Ah, também tem uma coisa. Tipo, meus desenhos, eles nunca são reais. Então, tipo, os livros, eu nunca leio, tipo, agora eu leio, mas antigamente eu nunca lia. Tipo, livro totalmente quebra. Tipo, eu fui ler, eu não lembro que livro eu fui ler. E eu fiquei, tipo, ah, isso é chato, eu queria ser muito real. Eu gostava de ser, mas eu não sei o que é natural. O ano 12 seria um ano de descoberta. Descoberta. E agora, a gente tá muito no começo pra eu tentar dizer o que 2007 é ou pode vir a ser, mas 2007 é um ano de felicidade. Acho que acima de tudo é um ano de felicidade, de carregar boas energias, de estar bem consigo mesmo e estar bem com o mundo ao mesmo tempo. É primavera, edite a solidão, com belo flerte no refrão.